Tem um ditado que diz o seguinte, quando Deus no sétimo dia, quando Deus descansava um pouco, ele ouvia a barra, o Barra Sebastião Barra, o Paixão, o Senhor do São Mateus, baixando a sua voz de hip-hop, ele é Manolo, a tua formação clássica era um dito, pra quem não sabe. Mas não é isso que eu venho falar não, cara. Eu venho falar agora das migrações brasileiras que aconteceram do século XVI até o século XVIII. Você pode falar de quatro grandes fluxos do século XVIII e XVIII. O primeiro grande fluxo são os nordestinos, que saíram principalmente da zona da mata e fizeram a expansão da pecuária, né? A pecuária que foi responsável pela interiorização do povoamento do país. Tanto para o sertão de dentro, que é o rolo de São Francisco, quanto para o Maranhão e Piauí, que é o sertão de fora. O segundo grande fluxo que nós temos dentro do processo seria quando os portugueses adentram o vale do Amazonas e aí eles vão buscando as drogas do sertão, as especiarias e também construindo fortificações, como foi o caso de Belém, que é o forte Nossa Senhora de Presépio e depois o forte São José do Rio Negro, que deu origem a Manaus. O terceiro grande fluxo ainda do século XVII e XVIII, aí no caso, nós podemos dizer que é o ciclo do ouro de Minas Gerais, onde grande quantidade de nordestinos vão para aquele local em busca do ouro das gerais. E o quarto grande fluxo são os bandeirantes, que saem de São Paulo e vão para a região sul e também vão para o centro-oeste e aí, lógico, entram em embate com as missões jesuíticas e também vão em busca de terras, vão em busca de índios, que é o bandeirismo apresador e também, depois, eles também vão em busca de ouros e pedras preciosas, que é o bandeirismo prospector. Então, esses quatro grandes fluxos do século XVI até o século XVIII são importantes para o seu vestibular. Fala com a gente aqui, hoje estou escutando barco, estou escutando de graça, tá? Como a Rede Vida diz, a Rede Vida, que é uma rede pequena, diz assim, Rede Vida, a rede da família. Então, a partir de agora, canal Guerreiro da Educação, canal do aluno. Fala com a gente aí, a gente está aqui.